Perguntei pra ele, ah, por que você matou meu irmão? Falei pra ele. E o dedo coçando, né? Esse aí é as últimas frases dele. Aí eu falei assim, esse aí não vai falar muito tempo não. Aí ele, com o dedo já no gatilho, cara. Falei assim, eu vou acabar com esse cara agora. Aí ele, pelo amor de Deus, o seu irmão fez isso. Quis justificar, né? Quis justificar, falando que meu irmão tinha ameaçado ele, mas conversa fiada. Porque ele pressentiu que eu tava na maldade. Sabia. Falei, catar esses ladrões que matou meu irmão já era, cara. Já era, não vai ter boi. Você mandou avisar eles alguma coisa? Não, não, porque eu ainda não tinha entrado na polícia, né? Eu tava ainda prestando os concursos, mas com esse pensamento, né? De me vingar, cara. Aí acabei entrando na polícia, um deles lá foram presos, o outro sumiu. Aí eu de serviço, trabalhando na Força Tática, eu abordei um desses ladrões aí que matou meu irmão, cara. Só que naquele dia ele foi abordado num lugar que não era propício pra fazer nada, cara. Porque se não fosse um sargento que trabalhava lá comigo, cara, e falar, não, Santos, calma, calma, segura a onda. Se não, eu tinha feito uma loucura, né, cara. É por isso que eu falo, né, cara, na equipe, cara, tem que ter o bom e tem que ter o ruim, cara. Se for todo mundo ruim, cara, faz loucura. Não, aí você imagina você aí, né, família, que tá assistindo aqui, imagina, você perde o seu irmão. Meu irmão, cara. Aí anos depois, você sabe quem é que matou o seu irmão por droga, por covadia e tal? Você entra na polícia... Aborda o cara. Aborda o cara. E não pode fazer nada. E não pode fazer nada. E tipo, aí é meio que um anjo, né, mano, sargento, né? Parou, porque ali você poderia se complicar muito, né, mano? Não, não, foi na avenida, assim, no meio de todo mundo. Ele tava num ponto de ônibus, cara, com a mulher dele. É, não, mas é complicado, né? Então tem... Fez o certo, né? É, tem que ter um controle. Alguém tem que ter um controle ali na hora, né, Danilo? Alguém tem que ter um controle. Se não, faz loucura, cara. Se não, acaba fazendo loucura. Aí ali você conseguiu se libertar disso aí. É, e depois daquele dia, eu falei, meu, não é isso que Deus quer, cara. Se ele quisesse, eu tinha feito ali, tinha acontecido. Não aconteceu porque ele não quer, né? Então, depois desse dia, ele sumiu. Ele viu que eu tinha entrado na... Porque até então, ele não sabia que eu tinha entrado na polícia. Já era, foi lá pra pesquera. Tanto que na hora que abordou ele, que eu fui lá e olhei pra ele assim... Aí eu falei assim, você lembra de mim? Eu, as pernas dele tremiam, cara. Tremiam. Aí eu peguei e perguntei pra ele, ah, por que você matou meu irmão? Falei pra ele. E o dedo coçando, né? Isso aí é as últimas frases dele. Aí eu falei assim, esse aí não vai falar muito tempo, não. Aí ele, eu com o dedo já no gatilho, cara. Eu falei assim, eu vou acabar com esse cara agora. Aí ele, pelo amor de Deus, o seu irmão fez isso. Quis justificar, né? Quis justificar, falando que o meu irmão tinha ameaçado ele, mas conversa fiada. Porque ele pressentiu que eu tava na maldade. Mas a sorte dele foi isso aí, né? O sargento chegou e falou assim, não, Santos, deixa quieto. Me chamou de canto. Meu, segura, deixa pra uma outra hora, um outro dia. Sei lá o que você vai fazer da sua vida. Mas agora você vai arrastar nós tudo. Aí eu falei, não, chefe. Eu vou trocar ideia lá com ele. Aí já era, porque se eu ficar perto dele é pior. Você chegou a falar com ele? Falei. Você falou? Ele tremia. Você não falou? Tipo assim, mano, você faz aniversário hoje, viu? Começa a comemorar a parte de hoje. Não, a mulher dele falava, pelo amor de Deus, não faz nada. Me chamava pelo nome, né? Porque eles me conheciam, né? Ô, Rogério, não faz nada com meu marido, não. Não faz nada. E eu falei, quem falou que vai fazer alguma coisa com seu marido? Né? Meu, já com sangue fervendo. Mas aí passou batido, cara. Aí depois desse dia aí, foi embora e nem sei onde tá esse cara mais. Entendeu, Doninho? Mas entra naquilo que eu te falei, cara. Eu nunca tive intenção de entrar na polícia, cara. O que me levou foi justamente isso aí, de querer me vingar e tal, que não sei o quê. Mas com o tempo, cara, você vai ganhando experiência e você vai vendo que, viu? Acontece quando tem que acontecer. Não adianta você procurar. Aí entra naquilo que o tenente falou pra mim. Calma. Calma, se um dia tiver que acontecer, vai acontecer da forma certa, do jeito certo. O ladrão armado tentando te matar, tentando matar um trabalhador. Não faz loucura, né? Não faz loucura porque não vale a pena, né, Danilo? Mas foi uma perca que desestruturou a família inteira, né, cara? A morte do meu irmão que estruturou a família inteira.